Esse pessoal já está saindo aqui, são centenas de pessoas, o início das férias, o pessoal está visitando o Congresso Nacional, muita gente, muito visitante, nós estamos fazendo esse registro aqui para mostrar que o Congresso Nacional também é um local de ponto de integração do brasileiro, a família aqui saindo, o pessoal está fazendo o registro, eles passam para uma revista, aí o pessoal vai fazendo a triagem, aí recebe um crachá, o senhor é de onde? O senhor é de onde? Pará. O Pará? O senhor veio visitar o Congresso Nacional, já conhecia? Não, não. Não, não conhecia o Congresso, a senhora também não? Não, não. Beleza. Aí tem famílias, tem estudantes, tem muita gente que está fazendo essa visita, e é importante porque esse democratiza o Brasil, aqui faz a triagem, e daqui a... a senhora é de onde? Eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. É, já conhecia o Congresso Nacional? Não, não, estamos vindo trazer a família pela primeira vez, todo mundo bem feliz, na expectativa aqui, amando Brasília. A senhora já conhecia Brasília também? Obrigado, Santos de Monzo, no início do século XX e final do século XIX. O pessoal já aproveita de ver aqui a história desse legado, desse brasileiro. aqui eu estou subindo, nós vamos entrar aqui no Salão Verde, um ponto de convergência das pessoas que, de um lado aqui é a Câmara, muitos visitantes também, é mais uma batida, onde ficam os jornalistas, aqui é onde tem os visitantes que estão se preparando aqui para olhar o Senado, tem uma... esse material de exposição, são presentes que a Câmara e o Congresso, de uma forma geral, recebeu, né? Tem muita coisa interessante, na época do 8 de janeiro, muita coisa foi quebrada aqui. E aqui o pessoal está seguindo, uma orientação aqui dos... basta você marcar o horário, e aí você pode conhecer o Congresso Nacional por dentro. São esses presentes que vieram e foram entregues ao Presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos um ato da mesa, que é o mandato, que diz que enquanto ele estiver no seu mandato, o presente pode ficar no seu gabinete. Assim que terminar o mandato, esse presente é obrigatoriamente entregue para o Museu da Câmara dos Deputados. E aqui é uma pequena amostra, que vai sendo trocada de tempos em tempos, ok? Fiquem à vontade para observar, podem tirar fotos e filmar se quiser. Quantas pessoas você orienta por dia aqui normalmente? Depende do dia, né? Nós temos grupos de meia e meia hora. Meia e meia hora? Isso. Nas férias aumenta mais? Com certeza, procura. Nós temos grupos agitados, grupos espontâneos. O senhor pode ver toda essa informação no site Visite o Congresso. Certo. Qual é o endereço que o pessoal vê? Visiteocongresso.leje.br Mas o legal é visitar pessoalmente? Com certeza. Lá nós temos inclusive o link para fazer o agendamento. Ok, obrigado. Obrigado. Ó, aqui nós entramos aqui no Senado. Tô pessoal checando aí se a gente tá credenciado. Aqui é a entrada do gabinete do presidente do Congresso, do Senado. No caso, quem é nessa época é o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Então o pessoal tá conhecendo aqui. Nós vamos dar uma volta por aqui. Isso aqui é uma entrada do plenário onde entram os senadores. Amanhã tem sessão. E é isso. Esse é o Congresso Nacional. O pessoal tá indo para o chamado túnel. Túnel do Tempo, onde tem uma série de imagens de senadores. Enfim, conta a história do Senado Federal, que é a Câmara Alta. Aqui são as bandeiras colocadas dos estados. E o terceiro? Maranhão. Vem o quarto? Vamos lá. Na ordem de criação alternada. Primeiro estado, Bahia. Segundo Rio. Terceiro Maranhão. Quarto Fará. Quinto Pernambuco. Sexto São Paulo. Sétimo Minas Gerais. Chega, né? Vocês voltam amanhã, que aí eu vou... Sessão da onde? Para ACB. Para ACB. Para ACB. Perfeito. Todo mundo aqui trabalha aqui em Brasília ou é fora? Todo mundo aqui em Brasília. Perfeito. Já conhecia aqui ou não? Eu já. Mas boa parte do pessoal não. Perfeito. Olha. Esse aqui é o túnel do tempo. Onde apresenta a série de história de brasileiros. Aqui é um painel atualizado dos senadores por estado. O caso aqui, nós estamos aqui no Distrito Federal. Então aqui é a Damares, o Izalci e a Leila Barros. Aqui é a mesa diretora. O terceiro secretário Chico Rodrigues. Aí vai o Rogério Carvalho, o veneziano de Caldo Rego. O presidente, o Rodrigo Cunha, o Everton e o Stevenson Valentim, que é da quarta secretaria. Obrigado. 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 Obrigado.